Vou gravar de novo, senão eu acabo esquecendo. Tinha dado o aviso que já estava acabando e eu esqueci. Nem lembrei. Na alimentação, mel e subprodutos, algumas culturas, a alimentação com os próprios insetos, como gafanhotos, larvas de besouros é bastante comum. Fabricação de corantes também, como a colchonila, que é utilizada, um corante vermelho muito potente. Então, principalmente aqui, que fala cor de carmim, que é utilizado em tintas e cosméticos, com aditivo alimentar. A gente tem uma gama grande de alimentos, que às vezes a gente compra e quer vermelho, e que é corado com a colchonila, que é um insetozinho. Então, ele é amplamente utilizado, principalmente também em cosméticos, para atingir batons e outros mais cosméticos, são utilizados também. Prevenção de doenças e fortalecimento do sistema imunológico, mel e própolis também, das abelhas. Insetos, por outro lado, essa importância se mostra porque são vetores também de doenças. Em procedimentos estéticos, a cera da abelha é utilizada na depilação, que a gente sabe que as mulheres aí é fã de depilação. Então, a importância ainda continua, olha, com insetos sociais, que são as abelhas, cupins e formigas, essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Então, a gente sabe que eles fazem parte dessa cadeia alimentar e que uns insetos comem outros. nós temos vertebrados que se alimentam desses insetos, né? Então, faz parte de toda essa teia aí, então, né? São importantes, olha, porque são importantes bioindicadores de qualidade, né? Então, eles podem avaliar o nível de qualidade ambiental. Então, a gente sabe que muitos insetos têm esse papel, né? De sinalizar a qualidade do ambiente, seja por sua presença ou seja por sua ausência, né? O Saito, inclusive, depois do TCC dele, ele aprendeu bem mais sobre isso também. São decompositores, então, mostas, besouros, né? Então, a gente sabe que a decomposição é muito importante. A gente tem matéria orgânica, né? De animais que morrem, plantas, né? Que caem naturalmente. Então, a gente tem esses animais, então, que vai decompor também. Corpos de animais, essa entomologia forense, eu coloquei aqui, porque moscas e besouros fazem parte da fauna cadavérica, né? Seja de animal ou seja de humano. E a partir deles é que a gente também, apesar de parecer meio, assim, cruel ver esses animais se alimentando de carcaças, né? Mas que eles fazem todo um trabalho de decomposição. Imaginou se tudo isso ficasse lá por tempos, não tivesse o que decomposse? Gente, a gente não ia aguentar, né? Se fosse só a parte de decomposição por fungos e bactérias, a gente não suportaria o cheiro desse mundo, tá? Decomposição, ciclagem de nutrientes, fixação de nitrogênio, fluxo do carbono, incorporação de matéria orgânica e condicionamento do solo, né? Exemplo, os cupins. Então, nós temos, então, essas plantas caindo, elas são, então, decompostas por cupins, quebradas, né? Menor ali, enquanto isso, tudo que aquela planta tinha de nutrientes, isso vai em quê? Vai de nutriente, de nitrogênio, volta para o ambiente também. Então, tudo isso é reciclável, então, né? Existe toda essa ciclagem aí. Algumas espécies têm papel fundamental na polinização de flores, que são as abelhas, borboletas, moscas, nós temos coleópteros e mais outros insetos, não só esses, mas que participam da polinização, né? Muito mais importante as abelhas aqui, que acabam ficando com esse papel de polinização aí, em cerca de 95% de plantas existentes são as abelhas, mas não tiramos o mérito de outros insetos também, né? Que são essenciais para outras espécies de plantas também, tá? Aspectos positivos, a gente já falou dos alimentos, dos fármacos, né? Vestuário, falamos de mesíases, às vezes a gente tem mesíases que são essas infestações, então, de larvas, né? De dípteros, de moscas, então, que às vezes, então, acabam infestando, né? Uma ferida ou algumas coisas, mas que ao mesmo tempo são utilizadas também para o lado da área médica, tá? Essas moscas, né? Tem uma espécie específica, mais à frente a gente vai falar também, que elas são criadas em laboratório. E as larvas dessas moscas são limpinhas, não tem doença, não tem nada, e elas são utilizadas, então, na cura de feridas, né? Então, existem pessoas que têm feridas que não cicatrizam, né? Que ficam só ali, então, eles colocam, então, essas pessoas vão para o procedimento e são colocadas essas larvas, então, ali na ferida. Deixa ali quietinho e essas larvas, elas comem todo o material ali morto, tá? Não come, não vai doer, não acontece nada, tá? A pessoa nem sente. Ali elas comem tudo que não serve mais, o que tá, né, já necrosado, tá? E aí, assim que elas acabam de fazer toda a limpezinha, a enfermeira ou quem aplicou retira ali as... e faz o curativo normal. Então, isso aqui é bastante utilizado e muitas vezes essas larvinhas, elas deixam ali também alguns componentes dela que acabam ajudando na cicatrização. Muitos insetos são usados nas técnicas de controle biológico, importantíssimo, gente, isso aqui para evitar, então, a utilização de agrotóxicos, né? Então, é muito desejado isso, principalmente o controle biológico, quando se tem, então, uma produção menor, é mais fácil de lidar, mais difícil quando, como eu falei, quando existe uma... grande plantações, né? Auxiliam, então, o homem no combate de espécies nocivas, a joaninha, vespas e moscas, então, elas são utilizadas principalmente porque a joaninha acaba, né, matando outros tipos de praga, então, isso é desejado. Essa vespinha aqui é muito pequenininha, até parece que ela é grande, mas não é. Esse pulgãozinho, ele é muito pequeno, e essa vespinha também é muito pequena. Ela é um parasitoide, que a gente fala. Parasitoide nada mais é que essa vespinha, ela utiliza, então, esse percevejo, você tá vendo aqui, ó, no finalzinho do abdômen, ela tá fazendo o quê? A oviposição dentro desse percevejo. Esse percevejo aqui, ela pica ele ali, faz, bota os ovinhos dentro dele. Ela vai embora. Aí, o que que acontece? Esses ovos vão desenvolvendo ali dentro. E quando, então, eles vão eclodir, eles matam, então, esse inseto. Então, isso é um controle biológico natural que é utilizado. Essas vespinhas também são criadas, existem laboratórios específicos que fazem alta reprodução dessas vespas pra vender, então, pra alguns produtores, né? Que eles realmente compram em muita quantidade essas vespinhas, chega lá na plantação e soltam essas vespinhas, principalmente não só pra esse, mas pra alguns outros tipos de insetos também praga. insetos na alimentação, que a gente falou que é importante. Então, olha, eles são alimentos, né? Muitos desses alimentos são ricos em gorduras, vitaminas e minerais, dados da FAO, né? Então, a gente tem lá 527 tipos de insetos que servem como alimentos, em 36 países da África, 29 da Ásia e 23 das Américas. A Tailândia, por exemplo, eles apreciam nada menos que 200 diferentes tipos de inseto, né? Então, a gente vê aqui, isso daqui são larvas de coleópteros, né? Aqui também, da mesma forma, nós temos essas larvas de coleópteros por aqui também, normalmente ali devorando e decompondo matéria orgânica morta, né? Que a gente fala ali nos pau podre ou em coco, por isso que essas larvinhas têm gosto de coco. Então, normalmente, soldados do exército, quando eles vão pra selva e tal, eles, os acima deles lá fazem, eles comerem isso aqui lá, né? Deixa sem comida e fazem eles comerem isso aqui. E mel, que a gente sabe, e outros insetos ali, né? Como os gafanhotos, que a gente sabe que muitas culturas aí se alimentam disso. Aqui mostrando a colchonila, então, olha, é esse bichinho aqui, bonitinho, ele é muito bonitinho, às vezes a gente pensa que é um cisquinho branco que tá ali na planta, mas que ele, então, é capaz de produzir esse corante vermelho vivo aqui, né? Cor de carmim, que é utilizado em alimentos, olha, xaropes, pílulas, cosméticos, batons, sombra, esmalte, e outros mais aí. Então, a gente, queira ou não, a gente tá aí ingerindo esses bichinhos. Então, muitos fazem criação também, né? Existem criações muito grandes na América Central, México também, me parece que, também produz bastante colchonila, tá? Essa planta aqui, né? Tipo o cactus, e que nós temos por aqui também, é uma das plantas preferidas por eles, então, por isso que também é produzido dessa forma, pra que haja, né, uma maior produção desses insetos aí, tá? Aqui só mostrando a indústria têxtil, né? Mostrando a bombix, mori, que é, aqui tá errado, tá, gente? Pode ser mori maiúsculo, porque é um sobrenome do cara, tá? Mas também pode ser minúsculo, tá? Essas exceções, quando a gente escreve o gênero e a espécie, a gente só pode deixar maiúsculo quando for sobrenome. Outra hora eu explico direitinho também. Então, essa borboletinha ali, olha, enquanto ela tá ali, sai do ovinho, vira crisálida, faz aquele ovo, vira crisálida, e depois isso aqui é o ovinho, então, né, esse casulo que é utilizado, e são os fios disso aqui que são utilizados para fazer o tecido da seda, então, tá? Importância, os pontos negativos, são os ataques a plantações, então, né, pragas de lavouras, porque eles são herbívoros, são minadores e granadores, isso é, sugam, então, né, toda a seiva da planta, a exemplo do bicudo, o pulgão, colchonilas, lagartas, cigarrinhas, formiga, gafanhoto, besouro, então, algumas espécies aí. Transmissão de doença, que a gente falou também que é um aspecto negativo, então, são vetores de doença, como o barbeiro, né, as baratas, moscas, mosquitos e pulgas, ectoparasitas e endoparasitas, né, as misíases, por exemplo, então, piolhos são ecto, que vai infestar a parte externa, percevejos também, né, mosca da bicheira, que daí, então, vai causar misíases, prejuízos domésticos, né, como as traças, então, e cupins também, que devoram madeira, então, causam também prejuízos urbanos, né, comedores de cereais acabados, como os caruchinhos também, tá, importância médico e veterinário, na saúde humana, diversos insetos vão atuar como vetores e agentes infecciosos, né, causando aí, ó, podendo levar, então, uma infecção de malária, doença de chagas, filariose, né, filariose levada por um mosquito, doença de chaga pelo barbeiro, malária também, outro mosquito, oncocercose, é o borrachudinho, que é um mosquitinho também, leishmaniose, outro mosquito, dengue, também um mosquito, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, dentro de oito doenças que mais afetam a população mundial atualmente, inclui-se também a rancenise e tuberculose, né, então, alguns insetos também passam isso para animais e animais também podem, então, passar para o homem, ou o homem também passa tuberculose aí, para o animal, o animal para o homem, tá? Agentes espoliadores, então, nós temos insetos aí que vão causar espoliação, isso é, vai desnutrir, retirar nutrientes do seu hospedeiro, né, são estressantes ou vetores de agentes infecciosos humanos, temos as mosca, mosquito, pulga, piolho, barbeiro, respectivamente, ordem díptera, né, então, a gente tem ciclorrafa e anematocerca, que também leva, são os borrachudinhos, sifonáptera, que é a pulga, no plura é o piolho, hemíptera, então, da ordem reduvide, que são os os percevejos, tá? Causador também de doença de chaga, algumas espécies, anopura, olha aqui, então, e malufaga, né, que a gente tem, então, também alguns piolhos, conhecidos como piolhos picadores, sugadores e ainda mastigadores, que agem espoliando, irritando os animais, Então, temos esses tipos de piolhos em aves, né, em cães, olha, bovinos, suínos, e tudo isso acaba, então, se são sugadores, né, podem causar anemias, irritação nesse animal, né, e a produtividade, então, também cai. As pulgas também merecem, citação, tá? Então, essa espécie aqui, acomete cães e gatos, expulia por repasto sanguíneo, então, suga sangue, estressa o animal, e pode veicular também, olha, o dipilídeum canino, que é uma têniazinha, tá? Específica do cão. Então, deixa eu ver aqui, ó, ela, na pulga, ela vai ficar ali na musculatura da pulga, como um ciste cerco, e o cão, quando acaba mordendo a pulga e estoura, ele engole essa pulga, engolindo a pulga, ele engole esse ciste cerco, e aí, então, ele vai se desenvolver e se tornar essa têniazinha dentro do intestino de cães. Suínos também, olha, aqui a gente fala em criações não tecnificadas, né? Devido a não ação de medidas eficientes de controle de sanidade, então, aquelas criações mais comuns, né? Então, normalmente também acaba, então, tendo, sendo atacados, tá? Aves, especialmente das atividades, nas de atividades de postura, né? Que colocam ovos, piores, mastigadores, também atacam muito as aves, tá? Alimentam-se na base das penas, e isso irrita bastante essa ave, traz uma atividade bastante intensa dessa ave, no sentido que ela quer retirar, então, esse piolho que tá coçando, e ela se fere, essa ave, então, ela vai ficar não própria pra venda, pra comercialização, então, é uma perda grande também econômica, tá? Nos bubalinos, isso é nos, como é que chama, Vitória? Vê se me ajuda a lembrar, búfalo, lembrei. Bubalinos, nada mais é que búfalo, tá? Então, também tem piolhos ali, olha, espoliam, então, retiram, sugam, irritam esses animais, levam à queda de produção, normalmente esses insetos ocorrem em unidades de produção que apresentam falhas graves no sistema de manejo. Então, normalmente, onde existe uma produção grande de animais, tem que estar bastante atento, então, pra que não ocorra esses tipos de infestação, né? Que acaba, então, afetando realmente a produção. aqui também um outro tipo de piolho específico de cães também, tá? Pode também causar infestações em cães, inclusive trazer a morte dos cães, tá? E aqui, só pra fechar, né, que, às vezes, na hora que a gente fala as coisas ruins de inseto, parece que sobrepõe, né, as coisas boas, mas não é, não, tá? Como eu volto a dizer, que é menos a quantidade dos que nos causam mal do que os que nos trazem, então, benefício, né? O importante é que realmente a gente saiba lidar, né, com esses insetos e, principalmente, eles acabam se proliferando mais, mesmo por conta do descuido humano, realmente, né? Há exemplo da dengue, né? Que muita gente, apesar de ter tanta orientação e educação em saúde, e, mesmo assim, ainda continua lá com aquelas vasilhas cheias d'água, com locais de água acumulando e sendo ponto de proliferação desses insetos, tá? Então, lembrar aí que a gente tem que olhar com esses olhos aí e gostando desses animais, porque eles têm uma grande contribuição aí pro nosso planeta, tá? E aqui só alguma coisinha que a gente traz, que é deles mesmo, né, que o voo permite aos insetos a mobilidade necessária pra explorar novos hábitos, né, traz a dispersão, então, desses indivíduos dentro do ambiente. O voo também permite, ó, fugir de predadores não alados, isso é uma vantagem que ele tem, então, e essas habilidades podem aumentar a sobrevivência da espécie, reduzindo ameaças de extinção, né? E, além do que a gente sabe que tem outras vantagens do voo, ele pode se alimentar em muitos outros lugares diferentes, ele encontra parceiros, né, diversos, então, tudo isso acaba trazendo aí essa sobrevivência aí e fazendo desse grupo aí um grupo que é bem sucedido, então, dentre as espécies existentes atualmente. E acabamos. É isso, Maria Vitória, obrigado aí de ter aparecido, tá? E já, já, depois eu posto o material e o arquivo de aula lá também, tá bom? Aí a gente se vê no primeiro horário de sexta. Tá? Né? Tá bom? Beijo, então, tá? Tchau. Tchau, gente. Tchau, Prô. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, professora. Tchau, professora. Até mais. Obrigada, Bianca. Obrigada, Saito. Tchau. 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 Tchau.